O governo Bolsonaro recuou nesta quarta-feira da decisão de modificar diretrizes do edital que orienta a produção de livros escolares para os anos do ensino fundamental. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, tornou sem efeito as mudanças no documento que retiravam a exigência de retratar a diversidade étnica e o comprometimento com ações de não violência contra a mulher. Também haviam sido retirados do edital a obrigatoriedade das obras serem referências bibliográficas e o termo que impedia a publicidade nos livros. A primeira edição do edital foi aprovada no começo de 2018 e será válida para os livros distribuídos nas escolas em 2020. A coordenação e avaliação de obras didáticas que são distribuídas no ensino público é feita pelo Programa Nacional do Livro Didático, existente desde 1929. A presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Ana Helena Altenfelder, ressalta que mudanças no Programa Nacional de Livro Didático podem também causar inconsistências jurídicas quando comparadas aos marcos legais que definem os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Ana Helena ainda afirma que alterações no conteúdo escolar não ocorrem de maneira automática. E lembra que o país tem hoje uma nova base nacional comum curricular, construída após longo debate entre especialistas e o governo. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e o próprio presidente Jair Bolsonaro já manifestaram a vontade de realizar mudanças nos conteúdos trabalhados nas escolas, considerando parte deles ligados a uma ideologia de esquerda. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, gravado em 2013, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, aparece defendendo o criacionismo na educação básica. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha, e aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. No discurso de posse, a ministra disse que vai governar segundo o que chama de princípios cristãos. É, só lembrando, professor, que esse vídeo da ministra é um vídeo antigo. Antigo. É um vídeo antigo, não tem data, mas de qualquer forma... É, deve ter uns três, quatro anos atrás, pelo jeitão, tentando vê-la, né? Mas a fala dela é desastrosa, hein? Meu Deus, essa mulher era para estar no tribunal da Inquisição. Aquele mesmo tribunal da Igreja Católica, eu sei que ela não é católica, mas só fazendo uma referência histórica, lembrar, Paulo III, etc., que queimou tanta e tanta gente. Galileu Galilei quase foi. Quase foi queimado. Teve de discretamente voltar atrás. O que ela diz nesse vídeo é devastador. Ela está no neolítico. Eu falei, quando ela foi designada, que ela seria uma fonte de problemas. É inacreditável. Outro dia eu vi num site aqui, que tem um cidadão que diz que o Sol, a Terra é o centro do universo. Estava segunda-feira no UOL, para dar a citação. Ou seja, esse queimaria o Galileu também, e essa senhora também. Então é preocupante. Mas vamos à questão do livro didático, que eu conheço bem, porque eu tive dois manuais de história. Eu já não tenho mais, porque não dava tempo de estar envolvido em outras atividades. Conheço como é que funciona a seleção dos livros, etc., o Programa Nacional do Livro Didático. Como é que é avaliado. Eu sempre fui um crítico das avaliações do livro didático. E havia, sim, uma forte influência de esquerda. Eu me lembro de um dos livros que vendeu, acho que 8, 10 milhões na época. Eu não vou falar o autor aqui, já falecido, de história. Livro didático. que tem aquele célebre quadro do Degas, chamado O Absinto, está no Museu d'Orsay. Então, se você quiser citar aí, coloca no Google, Degas, Museu d'Orsay, O Absinto. Museu fantástico. É, uma maravilha. Isso que é museu, né? Meu Deus. O que nós temos aqui é que são pré-museos. Estamos no período pré ainda. Aqui não há um museu no Brasil que não pode se chamar de museu. É tudo uma piada. É pocte e museu, como o MASP. É um pré-museu, uma entrada no museu. Você fala, quando você termina o MASP, fala onde continua, né? Na Eucu já terminou. Bem, mas voltar ao Absinto, do Degas, no Museu d'Orsay, vocês podem consultar pelo Google, é fácil. Então, tem o quadro, eles estão num café tomando Absinto, e tem um senhor e uma senhora. E aí, a legenda desse livro didático panfletário era o seguinte, capitalismo, dois pontos, oprime a mulher e impõe a solidão. Quer dizer, o capitalismo produzia a solidão, né? E das pessoas, ao contrário, o quadro mostrava o inverso, era o capitalismo que libertava a mulher, que permitia que ela fosse num bar, né? E junto com o homem, estava tomando Absinto e tal. Bem, eu sempre critiquei, escrevi, tem vários textos, vocês podem procurar aí na internet, mostrando panfletarismo do livro didático, os absurdos colocados, erros primários, etc. E fiquei assustadíssimo quando li que os livros de idade não teriam referências bibliográficas. Para você, muitas vezes, que não transita nessa área, a área científica, em todas as ciências, você tem que ter referências bibliográficas. É condição sine qua non do trabalho científico. A BNT, a Associação Brasileira de Normas Tecas, por exemplo, orienta até como você faz as citações. Isso é básico. Imagina a coleção de livros didáticos sem referências bibliográficas. Isso é um absurdo, né? E sem questões que são fundamentais hoje no mundo contemporâneo. Ou seja, o que está ocorrendo, e aí é importante ver a união entre extrema-direita e extrema-esquerda. Está sendo importada uma pauta norte-americana para o Brasil. O PT trouxe essa pauta na questão racial, querendo jogar negros contra brancos. É a pior sociologia americana que o PT trouxe. E a direita brasileira está trazendo o que é a de pior do extremismo de direita. Que é essa loucura da teoria da evolução. Olha, que teoria da evolução? Onde já se viu Darwin? Darwin é um bobo. Einstein? Einstein não sabe nada, né? Então veja a união entre os extremismos. Algo que eu cantei o ano passado tantas e tantas e tantas vezes. E fui xingado na internet, ameaçado e tal. Veja, os dois. O marxismo de oitava categoria feito nos Estados Unidos e o liberalismo, que não é liberalismo. Trump não é liberal. Não é liberal político. Ele é reacionário. Então o que é de pior daquilo está chegando ao Brasil. Então nós temos que tomar muito cuidado. Em nove dias tem coisas horrorosas. Como eu disse, duas coisas estão funcionando. economia e justiça. O resto tem de, se o presidente quiser fazer um bom governo e terminar o governo, ele tem de mandar esse pessoal calar a boca. A Damares cala a boca, o Ernesto Araújo das Relações Exteriores cala a boca e o senhor Vélez do Ministério da Educação cala a boca. Porque, olha, eles estão na época do Gingiscan.